Fala aí meu amigo, ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira pra falar, é claro, de NFL, porque ela tá ali ó, batendo na porta. Nesta quinta-feira já teremos a primeira partida, a bola volta a voar, o primeiro jogo da pré-temporada, o jogo do Hall da Fama entre Jaguars e Raiders. Vai ter vídeo especial nessa quinta falando aqui dessa partida, da pré-temporada. Na sexta-feira a gente acorda cedinho pra falar do jogo, do que rolou lá em Canton também. E hoje o noticiário tá um pouquinho mais pesado, tá mais na área jurídica, que olha, o pessoal do jurídico da NFL tá tendo hora extra nos últimos dias e a gente tem muita coisa pra falar. Quero começar esse vídeo pedindo pra você largar essa curtida no vídeo, é muito importante, tá? A gente tem muito mais views do que curtidas. Então larga o dedão aqui pra cima, ajuda a gente a chegar pra mais pessoas. Já somos 18.300 inscritos no canal, tô sonhando com os 20.000 inscritos. Então se você conhece alguém que gosta de futebol americano e não conhece o Toque Passa, já indica o nosso canal. Se você chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, clica aqui no sininho pra ser notificado assim que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Já são 56 membros. Já sorteei a bola de futebol americano, o Leandro Avancini ganhou a bola da Wilson. Com 100 membros, vou sortear uma camisa oficial da NFL. Teremos outros prêmios aqui no meio do caminho. Você colabora com o Toque Passa e também ganha algumas coisas em troca, né? Tem um grupo no Telegram, que a gente fica batendo papo ali todos os dias. E vai ter liga de fantasy. Inclusive, se você é membro, tem um post na aba Comunidade aqui, ó, só pra membros. Quem quer brincar de fantasy nessa temporada, a gente vai separar aqui divisões. A gente faz uma brincadeirinha legal pra todo mundo participar. Quem conhece mais, quem conhece menos. Vou dar algumas dicas também. E a gente brinca de fantasy nessa temporada. Então, vamos nessa, vai? Fala da vinheta. Vamos lá, então. Faltando 36 dias pra abertura da temporada. A partida entre Rams e Bills. Expectativa de todo mundo, é claro. Mas traz mais tristeza ainda pra notícia envolvendo o wide receiver Tim Patrick, da equipe do Denver Broncos. Porque faltando 36 dias pra temporada começar, a dele já se encerrou. No treinamento dessa terça-feira, ele fez ali uma recepção maravilhosa, acrobática. Mas caiu de forma estranha. Precisou de ajuda pra sair do campo. E aí, a ressonância magnética constatou a ruptura do ligamento cruzado anterior do seu joelho. O assustador, o tenebroso torn ACL, que a gente até arrepia quando lê. E acabou o caminho pra 2022 pro Tim Patrick. Um jogador que faz parte desse grupo interessante de recebedores da equipe do Denver Broncos. Tinha uma expectativa, é claro, de conseguir bons números. Jogando com o Russell Wilson, vai ter que superar mais um ano pra isso acontecer. O grupo de recebedores da equipe dos Broncos segue sendo muito bom com o Jerry Judy, com o Sutton, com o Hamler. Só que perde uma peça que era interessante. Além do que, o Tim Patrick, ele é uma história daquelas que a gente torce a favor demais. Ele que não foi draftado em 2017, um calouro que veio sem ter sido draftado. Assinou com o Pratsy Squad, ficou no Pratsy Squad da equipe dos Broncos em 2017. teve uma chance em 2018, uma chance em 2019, até que em 2020 foi muito bem ali, teve mais de 700 jardas. 700 e 42 jardas em 51 recepções, 6 touchdowns. Pô, bons números, né? Considerando os quarterbacks com que ele jogava ainda. Aí em 2021 ele repetiu números muito similares. 734 jardas com 53 recepções, uma média de quase 14 jardas por recepção, 5 touchdowns. E você fala assim, pô, o cara merece. A equipe do Denver Broncos entendeu que ele merecia e deu um contrato de 34 milhões e meio de dólares com 3 anos, uma extensão contratual de 3 anos pra ele. Seria esse o primeiro ano dessa nova extensão. Expectativa, depois de ter jogado com o Bridgewater, com o Drew Locke, o cara que conseguiu bons números com esses caras. Pô, agora tem o Russell Wilson pra jogar comigo. Agora eu vou mostrar o meu potencial mesmo. Vai ficar pro ano que vem. A gente deseja uma pronta recuperação pro Team Patrick, porque é lamentável. Como eu já falei aqui, a gente fica esperando a volta da temporada. Os training camps, a gente tem uma expectativa tremenda pelo começo, mas aí começam a surgir as notícias de lesão. A gente vai ficando chateado, triste, triste mesmo. Que seja rápido, que seja breve esse período de recuperação. Vai voltar pra 2023 com certeza muito melhor, tá? Um arrecado que amanhã eu vou passar aqui pra falar um pouquinho do jogo do Hall da Fama. Jogo entre Jaguars e Raiders. Explicar um pouquinho da história. Falar um pouquinho dessa classe do Hall da Fama. passar alguns mandamentos pra você ir pro jogo já sabendo muito bem o que você vai ver. E eu vou tentar fazer vídeos um pouquinho mais curtos, tá? Porque eu sei que o YouTube está privilegiando vídeos curtos. Hoje eu tenho feito um vídeo com, na média, 25, 26 minutos. Que é basicamente um ESPN League completo, né? Um programa de meia hora, né? Você colocar os comerciais, dá um programa de meia hora. Eu falando sozinho. E eu sei que o tempo às vezes assusta as pessoas no YouTube. O cara vê lá que o vídeo é muito longo e fala não vou assistir porque não vai dar tempo. A minha ideia é fazer 26 minutos de conteúdo por dia, mas separar em blocos. Quem sabe dois blocos, né? O vídeo eu coloco ali. A média de audiência do nosso aqui é por volta de 14 minutos de visualização. Então a gente fica ali com vídeos mais curtos. Quem gosta de assistir tudo vai assistir em duas partes. Quem quiser ver um trechinho específico ou outro vai ver. A gente solta ao longo do dia. Essa é a tendência que eu assumo. O mundo está cada vez mais assim, né? O pessoal está muito mais no TikTok hoje em dia. Vídeos curtinhos do que acompanhar. Tem os stories aqui também. A gente vai tentando criar mais e mais espaço, mais audiência para o Toque Passa. Principalmente para trazer mais gente acompanhando o futebol americano. Acho que essa é a minha grande missão. É trazer mais gente para acompanhar. Ver que o futebol americano não é só um esporte violento. Vai entender as notícias. Vai entender o que é o jogo. E essa é a vontade aqui do Toque Passa. E no programa de hoje a gente tem que pegar um vídeo um pouquinho mais pesado. E ir para as questões legais. Porque o jurídico da NFL com certeza está fazendo hora extra. Vou começar com o que eu prometi na segunda-feira. Que era o caso o Deshaun Watson que teria o seu desfecho. Não é definitivo ainda. Então a gente vai explicar um pouquinho o que aconteceu com o Deshaun Watson. Porque lá na segunda-feira a juíza independente, a Sue L. Robinson. Que foi contratada. É um novo processo de julgamento dentro da NFL. Foi a primeira vez que isso aconteceu. A Sue L. Robinson, contratada pela NFL e a NFLPA, fez a recomendação dela de suspensão para seis partidas para o Deshaun Watson, hoje quarterback da equipe do Cleveland Browns. E é interessante a gente usar o trecho de recomendou. O termo é recomendou. Por quê? A gente está entendendo um pouquinho mais esse processo todo. De acordo com o último... Na discussão do último CBA, o acordo coletivo dos jogadores com a NFL, eles queriam tirar o poder de decisão das mãos do Roger Goodell. A gente vai lembrar do Tom Brady e tudo mais. O Roger Goodell vai lá e dá suspensão e pronto, acabou. Eles queriam tirar da mão do comissário. Então eles criaram esse novo processo que tem uma primeira fase que passa por um juiz que é contratado por duas partes que vão entender ali o que é, se vale a punição ou não. Se tiver uma punição, o cara for inocentado por esse juiz independente, a NFL não pode tentar reverter esse resultado. Nesse caso, como teve uma suspensão de seis jogos, a NFL tem o direito de fazer apelação e pedir para que aumente essa punição. E aí que está o peixe, aí que está a história toda, porque essa apelação cai nas mãos do Roger Goodell. Esse é o grande ponto. A NFL não queria resolver ela parada, mas se ela entender que seis jogos são poucos, são pouco jogo, ela vai fazer apelação e quem vai decidir tudo é o Roger Goodell. Essa punição de seis jogos recomendada pela Sue Robinson não agradou todo mundo. Coloquei uma enquete aqui no canal, na aba Comunidade, lá, 616 votos enquanto eu estou gravando esse vídeo, 79% considerou que a punição foi injusta porque entende que ele merecia mais jogos de gancho. 16% consideraram a punição justa e 5% acharam que ela é injusta, mas porque ele merecia menos jogos. No meu Twitter também teve uma média parecida ali, com cerca de 80% entendendo que ela foi injusta, que o The Sean Watson tinha que ser punido com mais partidas pelos casos todos que estão envolvendo. Vamos deixar claro, primeiro eu vou analisar, vamos lá, primeiro eu vou analisar o que acontece dentro de campo. Com seis jogos ainda, eu acho que a equipe do Cleveland Browns tem que entender como uma vitória, tá? Saiu um comunicado lá do The Sean Watson que ele teria ficado bravo, não teria gostado, achava que não merecia jogo nenhum, mas eu acho que por dentro ele está entendendo, pô, salvei, está tranquilão, seis jogos, está numa boa, e a equipe do Cleveland Browns também soltou um comunicado, dando, transparecendo ali que, ó, seis jogos estão justos, vamos nessa, segue o barco, né? A NFLPA já tinha falado que não ia fazer apelação para diminuir essa pena. Ele perde seis partidas, fora de casa contra os Panthers, em casa contra Jets e Steelers, sai fora de novo a equipe dos Browns para enfrentar os Falcons em Atlanta, volta para casa para encarar Chargers e Patriots. Dois jogos fora, quatro jogos em casa, com o Jacob Brissett como o seu quarterback. Ele volta na semana sete contra a equipe do Baltimore Ravens e eu acho que tem totais condições de brigar por uma vaga nos playoffs. Em primeiro lugar, porque ele vai fazer os dois jogos contra os Ravens, os dois jogos contra os Bengals, que são os grandes adversários para levar a ESC Norte. E com seis partidas, vamos considerar que o Jacob Brissett tem condições de fazer um 3-3, pelo menos, nesses seis jogos, né? O jogo contra os Panthers é um jogo vencível, mas pode ter um Baker com sangue nos olhos querendo vencer ali a partida, então vou deixar esse jogo, vai uma derrota fora de casa, tudo bem. Mas Jets, Steelers em casa, eu acho que são jogos que dá para você pensar em vencer. E Falcons, você tem quatro jogos, né? O jogo dos Patriots também é um encógnito, lá na semana seis, eu não vou fazer a previsão, sei que o Biblacic conhece muito bem o Brissett, acho que encaixa bastante nos jogos que são vencíveis. O jogo mais difícil de todos esses, com certeza, é contra a equipe dos Chargers, mesmo sendo em Cleveland, e contra os Steelers pela rivalidade que tem. Mas dá para pensar em um 3-3. E aí tem 11 jogos, o Deshawn Watson, para levar esse time para os playoffs. Se for o velho Deshawn Watson, por que não acreditar, né? O grande ponto é que, quando ele voltar a jogar, ele terá passado 658 dias sem o Deshawn Watson jogar uma partida pela NFL. desde o dia 3 de janeiro de 2021, na última semana da temporada de 2020, na derrota do Houston Texans para o Tennessee Titans, o Deshawn Watson não entra em campo com o jogo oficial. Lembrando que, apesar da suspensão, né? Se for esses seis jogos mesmo, ele segue participando da pré-temporada normalmente, pode até ganhar um tempinho a mais em campo nesses jogos de pré-temporada. E aí, quando acabar ali a última semana da pré-temporada, é que ele tem que se afastar do time, e só pode voltar com metade da pena cumprida. Então, lá para a semana 4, ele pode voltar a trabalhar nos treinos e volta a jogar na semana 7, justamente contra o Baltimore Ravens. Eu acho que ele tem condições, os Browns podem sonhar completamente com uma vaga nos playoffs, sem ter que se esforçar, ir atrás de um outro quarterback, com o Jack-Claude Brissett, é suficientemente capaz. O Brissett já tem essa experiência, né? Ele substituiu o Tom Brady, ele substituiu o Tua, ele entrou no lugar do Andrew Luck, lá na equipe dos Colts também. Ele é o quebra-galho, ele entra ali para deixar a casa em ordem para o titular voltar, e consegue fazer um trabalho minimamente decente. Agora a gente volta para a parte judicial da história, porque eu confesso que eu não entendi muito bem a suspensão, a argumentação da Sue Robinson. Eu sei que ela é muito mais especialista do que eu, mas me parece um pouco incoerente o assunto. Vamos deixar claro aqui que nesse processo todo não é julgado a questão, não é fazer justiça, não é criminal, a questão é um julgamento para ver se dentro das políticas de conduta pessoal da Liga, ele merece ser punido. É o compliance da sua empresa, acontece. Tem coisa que não é crime, mas que vale uma demissão, que vale uma suspensão, um corte de salário. Por exemplo, você xingar o seu chefe, não é um crime, você não vai ser preso, mas provavelmente você vai perder o seu emprego. Então essa é a questão. É uma avaliação do contrato que o Deshawn Watson tem com a NFL e o quanto as atitudes dele fora de campo sujam a imagem da Liga. Seis jogos me parecem pouca coisa se a gente considerar o histórico. Por exemplo, o Brady levou quatro jogos por provavelmente saber que a bola estava murcha. A gente tem lá, o Deandre Hopkins tomou seis jogos agora por doping. Você tem outros casos. O Ridley está afastado a temporada inteira porque quando ele estava afastado dos Falcons ele fez uma aposta. Tem também fora o Josh Gordon que já perdeu 25 partidas por uso de maconha que hoje não faz parte da lista de substâncias dopantes, mas nunca foi um doping. Ela não te dá vantagem esportiva nenhuma o uso da maconha. E o caso do Deshawn Watson acabou valendo tanto tempo de suspensão. O James Winston ele foi suspenso há alguns anos por ter tocado de forma inapropriada uma motorista de Uber e ele foi punido com três jogos de suspensão. Agora o Deshawn Watson levou seis jogos. Só que a NFL apresentou quatro casos, quatro mulheres que a Sue Robinson entendeu que ele cometeu uma uma agressão sexual, ele não violenta, mas ele cometeu um assédio sexual com essas mulheres. Esse é o entendimento dela. Quando você pega a argumentação dela lá, é muito interessante porque ela fala assim Ela entende que houve conduta de agressão sexual de acordo com o que é estipulado pela política da NFL. Ela entende que existe uma conduta que representa um perigo genuíno para a segurança de outras pessoas. Ela entendeu que é uma conduta que coloca em risco a integridade da liga. Ela diz que o Deshawn Watson, inclusive na sentença dela ali, que ele não deve mais procurar serviço de massagem fora das dependências do clube. Quer dizer, passa o entendimento de que ele pode voltar a cometer coisas como ele cometeu. São 24 processos na justiça. Ele conseguiu acordo já com várias dessas mulheres, a maioria delas. Restam poucos processos para ele resolver na justiça civil. Mas, cara, está bem claro para mim que suja a imagem da liga. Questão da integridade. Ela argumenta que a NFL tenta impor uma mudança muito radical ali em sua cultura, mas que a NFL não fez uma notificação para os jogadores. Ela não deu a entender que ela ia mudar esse pensamento. Basicamente é o seguinte, ó pessoal, não foi avisado que não valia assédio sexual, tá? O pessoal não sabia. Então, a partir de agora não vale mais, tá? Além do que, ela relembra outros casos envolvendo proprietários de times, que a gente tem casos recentes, né? O Scandos, né? O Daniel Snyder, o Robert Kraft, o Jerry Jones. Que não foram punidos de forma exemplar, então, e como a política de conduta pessoal vale para jogadores e proprietários e tudo mais, ela teria que ter sido o mesmo peso. Só que nenhum desses casos atingiu a proporção do Descham Watson, né? O número de pessoas num processo. Então, eu acho, eu acho que é pouco. Descham Watson não tomou punição financeira, apenas o salário desses jogos aqui, que fica na casa de 330 mil, porque ele pegou aquele contrato dele e o primeiro ano é quase todo de signing bônus, então tá sossegado pra ele. E a NFL pode recorrer. A NFL não queria chegar ao ponto de recorrer. Por quê? Vamos deixar claro que não é errado ela recorrer. Faz parte do processo legal. Você tem o processo e os dois lados podem apelar. A NFL não poderia apelar se ele fosse inocentado. Como ele foi punido com seis jogos e ela pedia um ano de inspeção, ela pode entender que ela vai fazer essa apelação. e o CBA prevê que essa apelação cai nas mãos do Roger Goodell. Por que ela não queria que isso acontecesse? Ela preferia que a Sue Robinson desse, sei lá, oito, dez jogos pro Deshaun Watson e aí estaria tudo bem e fica com isso mesmo. Seis jogos considerados pouco pela galera. A Judy Batista até colocou um texto que eu achei muito legal que tava na capa do site da NFL exigindo um posicionamento da NFL, mas ela não quer porque com certeza se eles vão lá e dão uma punição maior de 14 ou uma temporada inteira pro Deshaun Watson, a NFLPA vai procurar o tribunal, as outras esferas, tribunal federal e vai levar essa briga ao longo da temporada com um noticiário negativo pra liga que não quer isso no momento, que é só a festa. Então a gente vai ficar esperando. A NFL está entre a Cruz e a Espada, não sabe o que vai fazer, a apelação faz parte do processo, é justo que ela faça essa apelação, mas ao mesmo tempo é ruim por tudo que vai envolver. A gente vai seguir aguardando qual vai ser a decisão da NFL. Uma decisão que já foi tomada da NFL é com relação ao Miami Dolphins, porque ontem, na última terça-feira, eles divulgaram o resultado da investigação de seis meses que fizeram sob a franquia e as acusações, as denúncias feitas pelo ex-técnico do time, o Brian Flores, que hoje trabalha na equipe do Pittsburgh Steelers. seis meses de investigação e os Dolphins vão perder a escolha de primeira rodada no draft de 2023. Eles têm duas, eles têm uma dos 49ers, então eles vão perder a deles, a posição deles já está fora, e pedem também uma terceira rodada em 2024, além de outras punições por violar a política de integridade do jogo. A NFL, em primeiro ponto, ela descartou qualquer... A denúncia de tanking, lembra? Que o Brian Flores tinha falado, que os caras tinham falado que ele tinha que perder os jogos em 2019, que tinham oferecido 100 mil dólares para ele perder cada uma... Cada partida que ele perdesse, ele ganharia 100 mil dólares. Eles falaram que isso aqui não rolou, tá? Segundo o entendimento da NFL, por mais que o Stephen Ross, dono da franquia, tivesse dito várias vezes lá que os Dolphins tinham que pensar em posição no draft em 2020 e não em vencer partidas em 2019, falou que não, isso aqui não é tanking, tá? Ele só está falando que de fato era melhor, mas não é tanking. A denúncia dos 100 mil dólares, a NFL entendeu que era um tom jocoso, que era uma brincadeira, não era para levar a sério. Sabe como é que funciona a bilionária, né? Ele sempre tem aquela mania de falar assim, ah, se você fizer isso aqui eu te dou 100 mil dólares, mas é uma brincadeirinha, ele não vai dar 100 mil dólares para você não, tá? Então, eles entenderam que não merece punição nenhuma por tanking, que em momento nenhum a equipe do Miami Dolphins tentou perder. De fato, não tentou, porque eu via o time do Brian Flores vencendo. Agora, isso não quer dizer que lá dentro não tivesse uma pressão para que ele perdesse as partidas, vamos lembrar do tank for tua, para a torcida que queria. A punição veio por tampering. O que é o tampering? É uma conversa ilegal com jogadores e treinadores que estão sob contrato com outro time. Você não pode fazer isso. O time tem contrato com um jogador, não acontece que nem no futebol que o Cristiano Ronaldo está num time e o cara está lá conversando com ele e vem pra cá, vem pra cá. Você não pode fazer isso que rola tanto no futebol. No futebol, a gente considera antiético, na NFL ele é proibido, considerado tampering. E segundo as palavras da própria NFL, vou até que ele lê, as investigações encontraram violações de tampering de alcance e gravidade sem precedentes. Isso que eu achei forte, sem precedente. Teriam sido três anos de conversa ilegal com o Tom Brady, dois primeiros anos, 19 e 20, conversando com o Tom Brady, que ainda tinha contrato com um grande rival, New England Patriots, tentando convencer o Brady, que estava no último ano de contrato dele, a jogar na equipe do Miami Dolphins. E depois, essa conversa volta a acontecer em 2021, ali depois, no finalzinho da temporada dele pela equipe do Tampa Bay Buccaneers, quando teriam rolado mesmo aquelas conversas que a gente especulou aqui, daquela promessa, aquela proposta, vem pra cá, a gente dá uma parte da franquia pra você, você vira um executivo ou então joga pela gente, teria conversado com o Tom Brady, com o empresário dele, o Don Ye, e tudo isso de forma ilegal, você não pode conversar nem com o empresário do cara sobre um jogador quando ele está sob contrato com outra equipe. Além disso, em 2022 já, eles teriam conversado com o Sean Payton, técnico da equipe do New Orleans Saints, antes de anunciar sua aposentadoria, teria convencido pro Sean Payton assumir o comando da equipe, o Sean Payton depois anunciou a aposentadoria, e aí os Dolphins foram pedir pro Saints o direito de conversar com ele. Como ele tinha contrato com o Saints, por mais que ele estivesse aposentado, você tem que pedir ou posso conversar com ele? E os Saints falaram não, não pode conversar com o Sean Payton. Mas eles teriam conversado dessa mesma forma, lembrando que o Sean Payton tem o Don Ye como empresário, o mesmo empresário do Tom Brady. Então todo aquele papo que foi falado que o sonho do Stephen Ross era ter o Tom Brady com o Sean Payton de treinador, o Brian Flores falando que foi levado a conversar com o Tom Brady, colocado em situações que ele teria que conversar com o Tom Brady quando ele não queria fazer isso, tudo isso foi confirmado pela NFL. Cara, é pesado, é pesado. Mas tem um ponto que me deixa muito, que pra mim é muito curioso, o Tempring, ele existe e todo mundo sabe que existe. Eu duvido que o Tampa Bay Buccaneers tenha conseguido convencer o Brady a jogar pela franquia lá da Flórida conversando com ele só no dia que abriu a janela, né, abriu, ah, agora você pode conversar, ah, agora eles vão lá, eles ligaram pro cara, oh, e aí, topa, vim aqui? Não, não foi assim, até porque o anúncio rola de uma forma rápida, né, pela equipe do Tampa Bay Buccaneers. Então o Tempring rola, o Tempring rola sempre. Pra mim, a punição acontece de uma maneira disfarçada por questão do tanking, né, vamos lembrar, a NFL hoje tem parcerias com empresas, com cassinos, com sites de apostas e não é legal você falar que tem time que joga pra perder, que tá arrumando, seria um arrumar resultado, né, poder atingir até uma outra esfera, tentar investigar quais desses jogos os times forçaram pra perder, tentaram ver, iam buscar apostas pra ver se não tinha uma questão toda envolvida por trás. Então fala assim, olha, não rolou o Tempring, mas por esse Tempring, né, que todo mundo faz, a gente vai te punir dessa forma. Escolha de primeira rodada em 2023, escolha de terceira rodada em 2024, Stephen Ross foi multado em um milhão e meio de dólares, além do que ele tá proibido de participar de qualquer encontro da NFL até o encontro anual de 2023, o Bruce Bill, que é vice-presidente e também um dos proprietários ali da equipe, dos parceiros da franquia, foi multado em 500 mil dólares e tá suspenso também nos encontros desse ano. Grande coisa, né, convenhamos, o Stephen Ross tá pouco ligado ali ao dia-a-dia, inclusive ele fala assim, ah, não, vou aceitar essa punição numa boa, porque eu quero tirar o foco, não quero que a equipe fique fora de foco nisso, ele já ficava em Nova York, nem ia pra Miami lá, o Stephen Ross ficar fora do dia-a-dia não interfere em absolutamente nada. Eu acho que é uma punição, se a NFL falou que foi sem precedentes às investigações, tudo que envolveu é sem precedente, uma escolha de primeira rodada é pouco, né, escolha de primeira, escolha de terceira é muito pouco, né, o Miami Dolphins que ainda vai ter uma escolha de primeira rodada do São Francisco e o Fóreo no ano que vem. Pode afetar um pouquinho os planos da história do Tua, se o Tua não for aquele grande quarterback e os Fóreo Inés fizeram uma boa campanha, por exemplo, a escolha vai ser de fundo de draft, com pouco material pra você conseguir subir no draft e buscar o quarterback pro seu futuro. Sem precedentes, uma escolha, pra mim, é pouco, mas tem todo esse papo. Agora, o ponto curioso dessa história toda é que a gente pode falar que o Belbo Lachek tá rindo à toa, né, porque todo esse caso é desencadeado por conta daquela mensagem que ele mandou errado, de forma equivocada, pro Brian Flores, parabenizando ele pelo emprego na equipe do New York Giants. Depois ele falou assim, ih, contato errado, mandei pra pessoa errada, era pro Brian Debblo, né, e aí rolou toda a denúncia do Brian Flores de que o encontro, como estava corrompido o processo de seleção de treinadores, que os treinadores negros eram só usados ali porque tinha que cumprir regra, então fazia entrevista, mas nunca tinha interesse em contratá-lo, e também levou as denúncias do Brian Flores que jogou tudo no ventilador falando da equipe do Miami Dolphins, falando do tanking, falando da promessa, até porque a demissão dele foi uma, pegou todo mundo surpresa, ninguém esperava o Brian Flores com um trabalho interessante na equipe do Miami Dolphins sendo demitido no começo do ano, ele jogou tudo no ventilador colado nas investigações e agora o Miami Dolphins, além de ficar sem Tom Brady, ficar sem Sean Payton, provavelmente, eu acho pouco provável que ele venha a treinar a equipe no ano que vem, que o Brady jogue na equipe do Miami Dolphins, ainda tirou uma escolha de draft, então é Bill Palachek, jogando xadrez enquanto o mundo está brincando de damas, mas, bom, a NFL segue trabalhando, não vai ter recurso nesse caso do Miami Dolphins e a gente fica de olho em qualquer outro problema jurídico que vem a rolar na NFL. Noticiário mais pesado hoje, amanhã a gente está aqui para falar de bola voando, para falar de futebol americano dentro de campo e eu conto com a sua colaboração, aquela curtida, aquele comentário, se inscreve no canal, seja membro daquele abraço, até amanhã. Até amanhã.